Entre a noite e o dia A porta mais incapaz Um murmurar de segredos Um brilho mais que o desejo Que procuro no mar que pelejo Até quando sonhar eu pelejo Quero-te bem, ventania Quero-te mais, furacão Vou aprender com as luzes A compreender a paixão Vou mergulhar nos espelhos Vendo mais do que desejo Não me afogo no mar que pelejo Até quando boiar eu pelejo Não me afogo no mar que pelejo Não me afogo no mar que pelejo Não me afogo no mar que pelejo Quero-te bem, ventania Quero-te mais, furacão Vou aprender com as luzes A compreender a paixão Vou mergulhar nos espelhos Vendo mais do que desejo Não me afogo no mar que pelejo Até quando sonhar eu pelejo Vendo mais do que desejo